Obrigada por deixar a gente fazer parte da sua vida, da sua história, que em 2014 possamos continuar encurtando distâncias, levando muita informação, entretenimento e emoção, que esse novo ano seja de paz, alegria e muitas conquistas e claro em 2014 muito mais RedeTV pra você. Boas festas! Boas festas!